Aí é o canal Noti dos Baile aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? O fio 011 vai te botar, 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 botar pra sentar Sentei Ai que lindo, ai que lindo Ela rebolando com a pepeca contraindo Ela rebolando com a pepeca contraindo Roda com a colega na pistola de bandido Ai que lindo, ai que lindo Roda com a colega na pistola de bandido Quando liga pra pistola de bandido Quando liga pra pistola de bandido O fio 011 vai te botar, 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 botar pra sentar Sentei Ai que lindo, ai que lindo Ela rebolando com a pepeca contraindo Ela rebolando com a pepeca contraindo Rosa com a colega na pistola de bandido Rosa com a colega na pistola de bandido Ai que lindo, ai que lindo Quando liga pra pistola de bandido Quando liga pra pistola de bandido Quando liga pra pistola de bandido